Começou! Oitavas de final da Copa do Brasil, jogo de ida entre Palmeiras e Fortaleza. Hoje, não quero saber, Palmeiras vai ter que jogar com raça e com coração. Vocês não estão entendendo, vai ter que ser hoje uns 3x0 pra ficar muito confiante pro jogo de volta. 3x0 pro meu verdão, tem que atropelar hoje o Fortaleza. Só pelo começo do jogo aqui, eu já vi que o Fortaleza vai vir com tudo. Os caras vão sair classificados daqui hoje, hein, Jair? Não precisa nem ter o jogo de volta, hein? 4x1 Fortaleza vai ser um sacode só. Qual foi a última vez que o Palmeiras tomou 4 mesmo? Ah, tá bom, obrigada. Só pra deixar registrado aqui, tá? É isso aí, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar e bora pra mais um jogo. Jogadinha ensaiada? Dudu, puxa pro pé direito. Rolou de lado, atenção, piqueiresa. Piqueiresa? Na verdade, não é o piqueiresa que tem chutada aí pra... Oh! Vai, veiga! Vai, veiga! Vai entrar nada hoje. Hoje não vai nada. Mas aquela deixadinha ali não é o piqueiresa, tem que ser o veiga, que o veiga que pega bonito na bola. Ele que nem bateu lá o escanteio. Devia deixar o menino bater o escanteio. Vai ser o Dudu, vai do... Nossa! O que é isso? Nada. Pena! O pênalti! Olha, louco! Até ele não dá o pênalti, ele salva lá. Deu o pênalti. Que isso, velho? Esse pique, hein? Isso aí. Vamos ver? Vamos ver? Olha lá. Nada! Olha o tapão na cara. Que isso? Olha o tapão na cara. Vamos ver. Nada! Para! Olha lá, olha lá, ele com dor. Olha lá, olha lá. Aí o juiz deu o pênalti. Esse é ator. Alô, Globo. Alô, Globo. Chama o Rony. Ator. Vai pegar! Para! Os caras deu pênalti mesmo. Não, acho que foi pênalti. Para! Foi pênalti, sim. Para! Nada! Vai pegar! O cara, o artilheiro! Veiga contra João Ricardo. É o duelo aqui no Arias Parque. Partiu para a bola. Veiga, pé esquerdo. Gol! Dá lá! Ha, 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 ha. Essa... Ó, ó, ó. Bandeirinha. Veiga! Vai! Vai, Palmeiras! Quanto que é, Renato? Corta um? Boa cabeça! Atacou o gol! Foi gol! Foi gol! Entrou, entrou, entrou! Caramba! Que isso? Foi do Zutabão! Gol do capitão! Eu falei! Eu falei! Tadana Lógica! Dois! Dois só no primeiro tempo! Dois! Nossa, que gol louco que foi esse! Olha isso! Vamos ver! Já tinha entrado? Não, não tinha entrado! Hum! Não sei se foi do Gustavão, não, hein? Por favor, de Deus! É muito largo, velho! Tô achando que foi ali! É muito largo! Ô, tá bata! Tô achando que foi do Tabata! Olha! Bate na trave e volta! Meu Deus do céu! Como é largo! Nossa, olha! Bate na trave e volta! Meu Deus do céu! Meu Deus! Que gol mais doido! Bom, por enquanto, tá dando Gustavo Gomes! Mas sei não se não entrou com o Tabata! O Tabata tá lá de centroavante e o Nuno vai carregando! Traz com o Zé! Que isso? Mas a Nuno vai carregando! Ah, não! Vai impedir isso já! Não dá esse impedimento aí pra eu parar! Tem não! Impedido, impedido, impedido! Ah, vai ser uma linha ali bem... Não, impedido! Se fosse igual, ia ter VAR! Ia ter VAR! Ah, VAR que ia ter VAR! Não, 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 vai ia ter não! Imagina! Eu não ia estar VAR pra poder fazer essa linha, entendeu? Essa linha aí que eu acho que... Bate daí, Tite! Vamos! Ah, não! Vai! Agora! Vinha! Nossa, olha o Tite, velho! Zagueirão! Foi bem? Não, foi bem! Pra um zagueiro, foi bem! Chegou! Não foi bem! Chegou! Não, mas pra um zagueiro, foi bem! Foi bem! Bom! Vai! Nossa! O cara sozinho no rebote! Pelo amor de Deus! Fortaleza é ridículo! Ridículo! Com muita liberdade, mas o rebote não pode ter conquistado... Sozinho! Que bonito! Que bonito! É brincadeira! É brincadeira, cara! Uau! Gente, jogada ensaiada com o Palmeiras delícia! O Fortaleza é perdidinho, velho! Perdidinho! Aqui no Allianz Parque! O que é que arranca em velocidade, carrega na entrada da área, rola por dentro, no seno tentou... Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, que pingou horrível! Ih, de novo! Olha o seu Everton! Agora ele tava bem condicionado! Mas aqui foi no meio. Se vai no canto, ele não pega. Se vai no canto, foi no meio, já tava lá. O Everton! Tem que parar de tomar esses gols! Tem que parar! Tem que parar! Tem que parar de tomar esses gols! Tem que parar! É impressionante! Quando o Palmeiras perdeu lá na... Nossa! Olha a primeira vez do menino! Olha isso! Que brinque! Saúde, hein, bicho! Olha! Olha isso! Deixou o Tite assim, ó, comendo poeira. Tchau, Tite! Olha, passou o outro! Menino, o que é isso pro Breno? Tá de brincadeira, velho! Olha que... Ah, menino! Olha como passou perto! Ah, menino, precisa fazer esse gol logo. Voltar a fazer esses gols logo. Aí vem o prejuízo, vai ficar em condição melhor pro jogo da volta. Aí vem o lançamento de... Ai, 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 ai! Fora! Fora! Cara, se o Fortaleza fizesse golzinho, ia tá melhor vivo. Melhor vivo? É, porque 2x1, 1x0, tá vivo. Agora, 2x0, ainda tá vivo, mas é um placar pior de reverter, né? Tinga, camisa 2 do Fortaleza. Ele, role na grande área, também o Richard Rios e o Luiz Guilherme. Aí vem a bola. Ah, vai pra ver! Vai, Richard! É brincadeira! Brincadeira, velho! Brincadeira! Os três! Os três que eu ditei no começo do jogo. Os três! É nosso! Faz o Pix, que essa vaga é nossa! Quatro, Renato! Chupa! Cadê os quatro? Quatro é nosso! Ah, para, velho! Tomar quatro do Fortaleza? Nem aqui, nem na... Ah! Olha a zagueira do Fortaleza, ridícula! Olha isso! Essa bola ainda quase que não entra. Nossa, e é largo também, porque batendo a trave entrou, olha! Olha! Tô de qualquer jeito! Olha! Olha! Ele tirou, tirou, tirou bastante a bola, mas a trave ainda ajudou! Vai! Ah! Que isso, velho! Que isso, velho! Faz um gol! Que isso! Olha esse gol que ele perdeu! O gol livre, assim, ó! Olha, olha, que isso, mano! Isso aí é perda! E acabou! 3x0, conforme eu disse no começo do jogo, para ir com uma vantagem excelente para o jogo de volta. E o 4x1 aqui, tá iludido! Tá doido! 4x1, nem aqui, nem lá! É isso aí! Bora, Palmeiras! Segundo! All We Are Not James! 1, 2x1. 2x12. 4x1. 2x1. 4x1.